Esse óculos aqui parece até que tá o calor, caramba, summer vibes, mas é isso gente, tá frio, eu boto meu cropped de manga longa e vamos. Oi aí meninas, ei aí meninos, bom gente, vídeo de hoje é um vídeo que assim, eu falo lá no meu Instagram que eu vou trazer há muito tempo e eu fico enrolando, 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 mas enfim, chegou o dia de falarmos sobre, falarmos sobre não, de talvez começar um novo quadro aqui no canal, porque se vocês gostarem muito, eu posso trazer mais vezes, que é o Tato Calcinha. Gente, assim, nós meninas sabemos que tem uns assuntos que são muito tabus, menstruação e afins, enfim, todos os arredores assim do corpo feminino, a gente tem vergonha de falar, às vezes nossos pais não conversam com a gente, ou às vezes a gente tem vergonha de falar com as nossas amigas, enfim, então esse quadro é exatamente pra isso, pra gente poder tirar todas essas dúvidas, compartilhar as nossas experiências e é isso gente, eu espero que vocês gostem, porque sinceramente vai ser um dos vídeos que eu mais vou gostar de gravar, porque eu adoro falar sobre esses assuntos gente, eu sou uma amiga fofoqueira, eu sou uma amiga faladeira que fala de tudo, vocês sabem que eu sempre falo aqui pra vocês, que eu não tenho tabu pra falar de nada, então baixei aqui em mim a DM do Quebrando o Tabu, mentira. Tô brincando, mas vamos lá responder essas perguntinhas que vocês fizeram lá no Insta, não vou mostrar o nome de ninguém, porque né gente, não tem necessidade, tem umas perguntas íntimas e tal, que não tem necessidade de expor vocês, então pode ficar tranquilo, e é isso, vamos pro vídeo. Estou aqui com o meu computadorzinho do Quebrando o Tabu, diretamente fornecido dos estúdios, e vamos para a primeira pergunta, qual tipo de absorvente você usa? Gente, então, eu pelo menos tenho um fluxo muito grande de menstruação, resumindo, falando assim, pra vocês entenderem, sangro muito, então pra mim o ideal é usar o noturno, e assim gente, é o que pelo menos as minhas amigas sempre me indicaram, porque todas as minhas amigas menstruaram antes de mim, todas elas sempre falavam assim, cara, usa o noturno mesmo de dia, principalmente na escola, porque você fica sentada muito tempo, às vezes você senta e levanta, então às vezes o sangue vai pra frente, vai pra trás, e o noturno ele consegue pegar, tipo assim, sua pepeca tá aqui, ele pega daqui até quase no bumbum, então assim, é o ideal usar o noturno, eu recomendo, se você tem um fluxo muito forte, eu tenho amigas que tipo assim, nunca usam o noturno nem pra dormir, mas é porque eu tenho fluxo forte, mesmo tomando anticoncepcional, então eu prefiro usar o absorvente noturno, então é esse tipo de absorvente que eu uso, e eu não gosto de cobertura seca, extra seca, não gosto, eu gosto de cobertura normal, porque eu sinto que cobertura seca, extra seca, dá uma arranhada ali na pepeca, a gente fica toda assada, eu pelo menos não gosto, então se você tá começando, se você menstruou agora, eu recomendo você usar esse noturno, até porque te previne também de vazar e tudo mais, principalmente no comecinho, nas primeiras vezes que você tá menstruando, porque ainda não é uma coisa muito regulada, você não sabe qual dia que vai vir mais, qual dia que vai vir menos, o quanto vem na sua menstruação, então o ideal é você usar o noturno, porque assim gente, como é que fala? é melhor, o que eu sigo bem com aquele ditado agora, é melhor prevenir do que remediar? Eu acho que é isso, enfim, então assim, é melhor que você use um absorvente grandão e não sujeiro, que você use um pequeno, normal, e suje pra frente e tal, ainda mais quando você ainda não sabe posicionar direitinho na calcinha o absorvente, porque até hoje eu não sei isso, às vezes eu boto muito pra frente, muito pra trás, eu sei que como senta, eu acho que vai pra trás e vai pra frente, não sei, minhas amigas já me explicaram, mas eu não prestei atenção. Gente, quem nunca? Já pesquisei, porque às vezes você não sabe o que que é uma coisa, você pesquisa o que que é na internet, gente, e a internet tem resposta pra tudo, então já pesquisei sim, mas mais por questões de curiosidade mesmo, pra saber o que que era tal coisa, esses fofoqueirinhos. Pretende parar de tomar anticoncepcional? Gente, eu tomo anticoncepcional pra poder regular a menstruação, que menstruação, gente, ela vinha assim do nada, já contei pra vocês aquela história, que eu vou contar rapidamente, que eu tinha, tipo assim, basicamente menstruado, acabado de menstruar, passaram alguns dias, não tava vindo mais nada, aí eu fui sem absorvente pra escola, e do nada eu sujei toda a minha cadeira de sangue, sorte que eu estava com uma calça de um escura, que não apareceu, depois eu coloquei o casaco na cintura, mas foi mó rolê, porque eu sentava na frente, e as minhas amigas tiveram que pegar pano com álcool em gel, pra poder passar, pra poder limpar a cadeira, então assim, gente, foi um surto coletivo, então, eu pretendo parar sim de tomar, eu queria muito colocar aquela injeção, sabe? Injeção não, aquela... Esqueci como é que fala, gente. Gente, hoje eu tô esquecida de tudo. Aquele coisinha que bota aqui, deixa eu tentar lembrar, pera aí. Lembrei, implante. Eu queria muito colocar aquele implante aqui, que fica no braço, que dura 3 anos, só que eu não sei muito bem, minha mãe não confia muito, minha mãe só confia em anticoncepcional, gente. Então assim, ela não quer que eu coloque nada, mas eu queria muito colocar, porque, às vezes eu esqueço de tomar anticoncepcional, assim, às vezes eu esqueço que eu tenho que tomar, eu tenho que colocar pra despertar e tudo mais, eu tenho medo de esquecer algum dia. Então assim, eu queria colocar, mas a gente queria colocar Jill também, mas eu já vi umas histórias de Jill que eu fiquei com medo. E também esses dias no TikTok, gente, teve cada vídeo de trombose, de várias paradas que, assim, de efeitos colaterais de anticoncepcional, que algumas meninas sofreram, que eu fiquei com medo. E aí esses dias eu tive dor de cabeça, já comecei a achar que eu tava com trombose cerebral, sei lá. Gente, Deus me livre. Cruz credo, afasta de mim. Pra longe. Mas, eu fiquei com medo, então assim, eu queria trocar, né, colocar, sei lá, esse implante, sei lá, alguma parada assim. Eu fiquei com medo, gente, da pílula anticoncepcional mesmo. Tô com medinho ainda até agora, por causa dos vídeos do TikTok. Já usou o AB? É daquelas pessoas que acham que só pode usar, que já não é virgem e tudo mais? O que você acha? Vamos responder a primeira pergunta. Sim, eu já usei o AB. Várias vezes, inclusive, eu comecei a usar, gente, a primeira vez que eu usei um absorvente interno, foi na primeira kitnet que eu fui, na primeira kitnet dos youtubers. Foi a primeira vez que eu usei, porque a gente tinha que gravar de biquíni e tal, porque tava calor no dia, então a gente ia pra piscina, pra praia, e aí, consequentemente, eu ia ter que ficar de biquíni, e não dava pra ficar com absorvente com biquíni, gente. Então, eu tentei, inclusive, todas as meninas no banheiro de lá me ajudaram a colocar e tal. Depois, pra tirar também, me ajudaram a tirar, porque eu não sabia muito bem. E assim, dói um pouquinho, gente, dói um pouquinho. Pra tirar, então, é horrível, porque ele fica mais gordinho, sabe? Então, quando você tira, é uma sensação que parece que tá saindo a sua alma junto, entendeu? Então, assim, eu, quando eu era mais nova, a minha amiga já usava OB. E aí, naquela época, a minha mãe até falava assim, ai, será que ela não é mais virgem, não sei o quê, porque ela usa absorvente interno. E ela falava pra mim que ela era virgem, minha amiga e tal, e ela falava assim, cara, eu sou virgem e tal, mas eu uso, é tranquilo. Só que eu sempre tive medo de colocar por conta da dor, gente. Eu tinha muito medo de doer e tudo mais. E eu também, assim, não era muito, tipo, ah, sei lá, tô menstruada, tudo bem não ir pra piscina, tudo bem não ir pra praia. Hoje em dia, eu já não tenho mais esse pensamento, sabe? Eu não quero mais que a menstruação me impeça de fazer coisas normais, entendeu? Eu não quero que a menstruação me impeça de curtir uma piscina, curtir uma praia, porque vai que eu tenho que tomar viagem no final de semana que eu tô menstruada. Vai vir pra Angra dos Reis no final de semana que eu tô menstruada, então eu acho que eu vou perder a viagem por causa disso. Então, hoje em dia, eu não tenho mais esse pensamento, mas quando eu era mais nova, eu até tinha um pouco de preconceito com quem usava B, eu achava que era aliado com virgindade e tudo mais, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, muitas meninas já nascem sem imen, muitas meninas usam absorvente interno e não rompem o imen, porque o rompimento do imen que é o símbolo de perder a virgindade, né? Tem meninas que o imen nunca vai romper, tem meninas que nascem sem imen, tem meninas que o imen vai e volta, então isso não quer dizer nada. Então, se você quiser usar absorvente interno, se sua mãe quiser usar, quiser usar não, se você quiser usar, você pergunta pra sua mãe, pros seus pais, se eles te autorizam, porque tem alguns pais que realmente são mais rigorosos com essa parte, por achar que a menina vai perder a virgindade por estar usando um AB. Mas assim, gente, a minha experiência foi essa, me arrependi de não ter usado antes, porque tantos rolês legais que eu perdi, entendeu? Que eu ficava sentada lá enquanto tava todo mundo curtindo, porque eu estava menstruada. O assunto sexo sempre foi abordado de maneira aberta na sua casa? Não, gente. Inclusive, meus pais sempre me educaram, na verdade, minha mãe, meu pai nunca tocou muito nesse assunto, ele deixava mais pra minha mãe tocar, mas o assunto educação sexual. Assim, educação sexual, as pessoas têm que entender que não é ensinar crianças a fazer sexo, não é nada disso. Educação sexual é ensinar principalmente as meninas, mas os meninos também, porque os meninos também sofrem, mas principalmente as meninas, as áreas do seu corpo que não podem ser tocadas por qualquer pessoa. Então, minha mãe sempre falou pra mim, minha mãe sempre falou, pode ser tio, pode ser seu pai, pode ser avô, pode ser amigo da família, qualquer pessoa, pode ser tia, pode ser mulher, pode ser homem, qualquer outra pessoa, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Minha mãe fala, ninguém pode tocar na sua pepequinha, no seu bumbum, passar a mão no seu peito, ficar passando a mão em você. O ideal não é você sentar no colo de tio, tia, enfim, principalmente de homens, por mais que não tenha nenhuma maldade, por mais que até mesmo ele não tenha nenhuma maldade, não é tão legal assim. Então, minha mãe sempre falou isso pra mim desde pequena, eu não lembro exatamente a partir de quantos anos, mas pra eu pelo menos ter essa consciência, porque caso viesse acontecer alguma coisa comigo, graças a Deus, Deus me livre, não aconteceu, mas eu tivesse consciência de que aquilo é um abuso, entendeu? Porque muitas meninas, muitos meninos, muitas crianças sofrem abuso sexual, principalmente na infância, pedofilia, e nem sabem, entendeu? Porque elas ainda nem têm esse discernimento de que aquilo é algo sexual, ou às vezes elas são manipuladas, enfim. Então, minha mãe sempre conversou comigo, e se eu tiver filhos, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou conversar desde pequeno, o que pode, o que as pessoas podem passar a mão, o que não pode passar a mão. Inclusive eu também falar, eu também não posso passar a mão aqui em tal, tal lugar, vou pedir licença, se eu precisar dar um banho, falar pedir licença, eu vou passar a mão aqui pra poder te dar um banho, não sei o que, porque tem que ensinar, porque se você não aprender, gente, é muito difícil, às vezes a criança é muito pequena. Então assim, o assunto sexo em si, o ato sexual, nunca foi abordado na minha casa, mas sim, a educação sexual no sentido de me prevenir, de me proteger, entendeu? De possíveis situações desconfortáveis que eu pudesse passar. Então isso sempre foi aberto e hoje em dia, até hoje, minha mãe fala sobre tudo comigo, hoje em dia, minha mãe fala sobre tudo, então a gente é de boa, mas tô falando assim, quando eu era mais nova. Qual método você usa pra se depilar? Eu uso gilete, minhas axilas estão escuras. Então gente, eu também uso gilete, inclusive estou querendo começar a fazer depilação a laser, só que eu estou com preguiça, porque assim, depilação a laser, você tem que fazer, eu acho que fica um tempo, sete dias, sei lá, sem pegar sol. E sei lá, daqui a pouco tá chegando a primavera e tal, e eu vou ter que continuar fazendo as sessões, vou ter que ficar sem pegar sol, enfim, não sei. Mas eu queria fazer pelo menos na virilha, na axila e no buço, porque são as áreas que mais me estressam pelo, na barriga também me estressa bastante, assim, naquela, abaixo do umbigo, aquela linha abaixo do umbigo, eu queria muito fazer ali também. Mas eu também uso gilete, e assim, gente, eu não sei explicar, mas tem épicas e épicas, às vezes a minha fica escurecida, às vezes não. Então assim, eu não sou dermatologista pra explicar isso, mas eu já fiz algumas resenças caseiras de internet pra poder clarear e tal. Funciona também, às vezes, é você comprar um desodorante que tenha um efeito clareador, acho que tem os da Natura, da Avon, que são assim, que tem um efeito, que dá esse clareamento. Eu uso um da Dove, de vez em quando, que eu comprei lá nos Estados Unidos, mas eu sei que tem aqui no Brasil também, que é um de creme. E enfim, gente, é isso. Eu acho que também fica escuro quando abafa muito. Na época de escola, que eu usava calça jeans apertada, skin, todos os dias, a minha virilha ficava muito mais escura. Hoje em dia não fica mais tanto assim, porque hoje em dia eu uso roupa mais larga e tal. Então também vai muito disso aí. Bela, o que fazer para não ser humilhada na escola porque é virgem? Gente, eu tô até agora tentando entender essa pergunta, porque assim, como assim de ser humilhada porque você é virgem? Primeiro que você não tem que provar nada pra ninguém, se você é virgem, se você não é. Isso aí não interessa a ninguém, principalmente o povo da sua escola, né? Não interessa. Mas, ser humilhada, eu não sei qual que é a sua idade, eu não sei se você já tá mais velha, e todas as meninas falam, mas assim, não é que a gente em tudo que todo mundo fala não, tá gente? Porque o povo pode falar que faz e acontece e nunca nem fez nada também. Às vezes é só uma forma de se prevenir, assim, uma insegurança que a pessoa tem, de tipo, ai, vão achar que eu sou lerdona por nunca, por ser virgem, ou até mesmo por nunca ter beijado. Enfim, cara, você não tem que ligar pra isso não, você manda todo mundo e cara tá coquinho, entendeu? Pra você não desceu nisso, manda todo mundo e cara tá coquinho e não se importa com isso. Se alguém quiser te humilhar, você fala assim, ai gente, pelo amor de Deus, cara, uma hora dessa, eu tô aqui na escola pra estudar, tu quer saber o que eu tô fazendo ou não com o meu corpo? Isso te interessa de alguma forma? Vai edificar a sua vida? Não vai, então me conta uma fofoca, entendeu? Vamos falar de outra coisa. E ninguém tem que humilhar ninguém por ser virgem, cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, tem gente que perde vida de idade com, sei lá, 30 anos de idade, 20 anos de idade, tá tudo bem, cada um sabe o seu tempo e não se pressione a perder só porque as pessoas estão te humilhando, tá? Caga pra eles, porque, gente, depois que acaba a escola, você não vai nem lembrar da existência deles, talvez você nem veja mais eles, então não fica fazendo coisa pra agradar o povo de escola, não. É normal ter corrimento? Manda beijos, um beijo. Então, é normal sim ter corrimento, não sou nem uma ginecologista pra explicar o porquê, mas eu sei que é normal, inclusive eu tenho muito corrimento e uma das meninas, acho que tem até uma pergunta aqui que fala sobre usar absorvente diário e eu uso todos os dias porque eu tenho muito corrimento e minha mãe reclama que, minha mãe que leva minhas calcinhas, gente, ela reclama se tiver muito corrimento, ela fala, por que que tu não tá usando absorvente? Porque acaba manchando a calcinha, né, gente? Então, assim, eu tenho corrimento sim e eu uso absorvente diário, eu sei que não é o ideal porque abafa e tudo mais, mas, gente, cada pepeca é uma pepeca, a minha tem bastante corrimento, não muito, mas tem um pouquinho e eu prefiro não usar calcinha, então eu uso o absorvente diário, nunca tive problema com isso, mas é normal sim e, inclusive, corrimento pode até indicar algumas doenças que você pode ter e tudo mais, é só você pesquisar um pouquinho na internet, eu vou falar com a sua ginecologista, tem explicando a cor, a textura do corrimento, tem várias paradas, isso aí eu não entendo muito, mas eu já pesquisei sobre. Eu e o meu boy temos um mês, ainda tenho vergonha do meu corpo, como perco a vergonha? Cara, eu também tinha muita vergonha do meu corpo, sempre tive muita vergonha do meu corpo com os meninos e tal, até por eu ser sempre a mais baixinha de todas, a mais magrinha, todas as meninas da minha sala ou as meninas que ficavam com os meninos que eu ficava antes, elas sempre tinham um bundão, um peitão, eram mais altas, pareciam mais velhas e eu sempre lá aparecendo ter 12 anos de idade, até hoje, tem gente que me encontra e fala, nossa, parece que você tem 13 anos. Eu falo, nossa, obrigada, isso ajuda muito na minha autoestima, entendeu? Sendo que eu tenho quase 18, mas enfim, cara, é conversa, entendeu? É ele te deixar confortável também, todos os meninos que eu fiquei, eles sempre me deixaram muito confortável com o meu corpo, sempre, tipo assim, nunca, nunca nenhum menino que eu ficasse falou nada sobre o meu corpo, falou mal sobre o meu corpo. Outros meninos já, mas os meninos que eu ficava não, porque eu pelo menos tinha o senso de ficar com os meninos maneiros, né? Hoje em dia eu namoro e mesmo assim, meu namorado sempre, tipo assim, me elogiou muito, me elogia até hoje, todos os dias me elogia. Então isso é muito importante também e é uma coisa que você vai construindo com o tempo, cara, é uma coisa que você vai construindo com a intimidade que você é com a pessoa, até em amizade mesmo, eu já tive insegurança assim, de andar com amigas e tal, por conta de não ter um corpo tão bonito, mas é uma coisa que você perde com o tempo, o tempo é um remédio, uma hora você vai se encontrar e você vai se amar mais e você vai gostar tanto do seu corpo que não vai importar o que as outras pessoas vão falar dele. O que você acha sobre meninas que têm vergonha de falar sobre menstruação perto de garoto? Gente, eu não tenho que achar nada, porque querendo ou não, é um assunto que de vez em quando ainda é um tabu, sabe? Pra algumas pessoas ainda é um tabu, então algumas meninas terem vergonha de falar isso com os garotos, é critério delas, sabe? Não tem problema, mas eu nunca tive vergonha, inclusive meus amigos já vieram tirar várias dúvidas comigo, tirar dúvidas se menina bebia menstruação, entendeu? Porque já vi no TikTok que menina bebia menstruação sendo que era meme, tem amigo meu que veio me perguntar se menina bebia menstruação de verdade, eu falei, você tá maluco, né? Enfim, mas é que eu sempre dei essa abertura de conversar tanto com os meus amigos quanto com as minhas amigas, até porque eu tinha muita curiosidade, demorei muito pra menstruar, então eu sempre perguntei muito pras minhas amigas e tal sobre, mas aí é de cada um, cara, cada um tem uma mentalidade, tem menina que tem vergonha, tá tudo bem também, tem que respeitar, não é todo mundo que é obrigado a ser tão aberto a falar sobre as coisas, tá bom? Agora vamos pra última pergunta, quais são os seus cuidados com a sua laricinha? Gente, zero cuidados, banho, às vezes eu uso sabonete íntimo, às vezes não, absorvente, quando eu tô menstruada, OB quando eu tô menstruada, e eu uso produtor diário, só isso mesmo, eu não faço nenhum cuidado, nem nada especial não. É isso gente, respondi as perguntas aqui, espero que vocês tenham gostado desse papo calcinha, o que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários, se deu pra tirar algumas dúvidas de vocês, se vocês querem que eu traga mais aqui, ou nem. Me diz aí, eu gostei de gravar, mas se vocês não quiserem, eu não trago mais, mas se vocês quiserem, eu trago mais. É isso, deixa aqui embaixo nos comentários, aproveita que eu me segui lá no insta, que é rouba, bela amada oficial, eu pedi as perguntinhas por lá, então caso eu venha trazer esse vídeo, mais uma vez, ou qualquer outro tipo de vídeo, que eu preciso dar as dúvidas de vocês, eu vou perguntar lá no meu insta, então corre pra me seguir. É isso, um beijão pra vocês, e tchau. Beijo. Beijo. Tchau.